Saponda 500, versão brasileira, Hebert Fiches Ixi, tá vindo alguma bebezinha ali, vou pedir logo o WhatsApp dela Mas o meu fuzil é léia, por isso que as calitas é feminosa Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é léia Por isso que as calitas é tudo Aí, Javio Alicá, algum kit aí, mano? Se o novinho não quer ficar comigo, olha o meu kit, como que tá aqui, ó Ô, louco, Sapão, mas também, né, Sapão? Na moral, mano, esse kit que você tá usando aí, sem condições, irmão Calma, que a WK aqui vai dar uma fortalecida Aqui não vai fazer um kit da hora pra você Você vai passar na rua lá, a mina vai dar uma tensão, mas, mano Também você tá agredindo a moda, né, parceiro? Calma que não vai dar um... Será que o Sapão da 500 vai ficar na greve e desenrolar com as bebez? Acompanhe-nos próximos capítulos Acompanhe-nos próximos capítulos